Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa tribo das crianças despreparadas Bom, agora no último dia 5, teve uma atualização, o jogo alterou em vários aspectos e diversas coisas, mas a principal alteração com certeza foi referente a... Deixa eu só ver o que apareceu aqui, presente, foi lá no outro mapa, foi referente a parte da mineração subterrânea Agora, a mineração subterrânea, ela passou do multi-analisador, que era aqui em cima, ela passou pra cá, pra microeletrônico Então, tem que pesquisar de novo, né? Agora, eu já tinha pesquisado aqui, não, ainda não, né? Bom, de qualquer maneira, eu tenho que voltar pra essa pesquisa aqui, ó, perfuração subterrânea Ficou mais barato a perfuração, ficou mais extensa, agora ela pega uma área maior, a perfuração subterrânea Foi feito mudanças também a respeito dos ataques dos mecanoides, agora não dá mais pra fazer aquele esquema de ficar farmando Componente, aço e plaste aço, né? Não dá mais pra fazer aquilo Agora, o negócio lá que solta os mecanoides, só solta 4 deles e eles não vêm mais atacar sozinhos Agora, eles ficam defendendo o cluster aonde eles estão Tá, então acabou o farm aí, infinito de... Tô botando porta aqui Essa porta aqui, e essa porta aqui Aí Então, acabou a mamata, né? Acabou a mamata Fora isso Era mais perfuração, mecanoide O que que mais? Falta alguma... Tá chovendo lá no outro mapa O Quenta tá sem arma Beleza Equipado 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 Essa granada é do quê? Pulso eletromagnético A truta se curou lá Deixa eu ver como é que tá a situação lá Melhorando aqui, né? Já tá decente já, pelo menos Já tá decente já Só pra não ficar tão ruim assim pra eles Porque, mano, já tá ruim aqui por causa do... Dos insetos aqui, né? E os meus bichos estavam indo lá tentar comer E eles tão morrendo Não sei se é uma boa ideia isolar Ou então cancelar aquela parte Acho que eu vou tirar aquela parte aí Porque acho que os bichos estão tentando ir lá comer Vamos remover aqui a área 1 Né? Melhor Com isso aqui eu resolvo boa parte dos meus problemas Beleza, acho que de atualização O que foi mexido, acho que foi mais Foi isso mesmo O Jefferson, ele é bom de construção Ele tem 18 de construção Então ele tá conseguindo analisar isso aqui rapidinho E aí ele tá mudando a característica dessa sala aqui Talvez nem precise alisar a parede Mas eu vou deixar alisar Ó, tá vendo? Eu tô tomando alguns debuffs ainda aqui dentro Tem posta de sangue aqui Acho que isso aqui é sangue também Mas tá de boa Vamos lá, comerciantes de combate É nave de comércio É lá no outro mapa Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra nós de bom Vamos lá Tem uns negócios pra vender Não tem, ó Tem uma escultura pequena de calcário Pode vender Capacete avançado 80% Pode vender Tem um cinto escudo excelente Eu vou vender esse aqui Granada de pulso Granada de fragmentação Tá 18% essa granada aqui Mas deixa ela aí Submetralhadora pesada 39, tá? É, isso aqui foi dos ataques, né? Vem isso aqui Vem isso aqui Isso aqui é tudo tranqueira Tudo tranqueira 572 Tem um reduzidor de ciclo circadiano E o braço broca Projeto técnico de análise molecular 2856 Caramba, tá caro isso aqui, né? Posso vender os brilhos Posso vender os focos E posso vender o baseado E... Eu acho que eu não vou comprar nada Eu acho que eu não vou comprar nada Metralhadora leve Normal Capacete de fuzileiro bom Não, beleza É isso mesmo Só pegar a grana Manda esse troco aí Aí, beleza Agora eu tenho um dinheirinho Pra quando Aparecer alguma coisa decente Pra gente Pesquisa tá rolando Quem tá pesquisando No momento Em guia Certinho Caroline tá colhendo Beleza Acho que o meu foco principal Aqui seria Nos mecanoides Aqui, né? Eles mudaram A receita Da centopeia Também A centopeia agora Ela dá Se eu não me engano Dá mais plastiaço Ela dava pouco Agora ela dá um pouco mais De plastiaço Deixa eu ver aqui Um negócio O Alexandre Ele tá na... Fabricação Costura 2 Tem que deixar ele na fabricação Em primeiro lugar Ele precisa fabricar Precisa trabalhar Aí, beleza Show de bola Quanto eu tenho de aço agora? 554 Tava querendo fazer um esqueminha aqui Pra... Pra defender melhor Aqui o meu lado de fora Pra falar a verdade Acho que tá grande demais Isso aqui Pra defender O meu lado de fora Acho que tá grande demais Que isso? Perdendo aço aqui Perdendo componente Plastiaço O que aconteceu aqui? Não lembro Mosquito Viraliza o transporte Isso aqui tá como área de casa Né? Onde mais tem área de casa Errada aqui? Vou tentar vir Apagar incêndio Uma invasão Uma invasão Tribu de Chetom Espero que não seja Sapadores Se for Vou ter que Dar a cara a tapa Pelo menos Não matar os sapadores Vamos lá Atacar imediatamente Não, não são os sapadores Ah, é lá no outro mapa Vamos lá Cadê? Truta tá voltando Estou vindo É O esquema aqui É o truta Na frente E o Jefferson Aqui atrás Se caso eles atacarem Os animais Beleza Escudo de carne E a gente mete bala neles Toma bala Homem bala É Vamos esconder Atrás das árvores Aqui Você vem pra cá E você vem pra cá Oi, a truta Tomou um tiro Tomou dois tiros Já era Caramba, hein, truta Toma um tiro Na nuca Beleza Vamos curar Eles deixaram Uma medicina Aqui pra mim É Truta Pode usar Ah, ele já pode É, mas ele só tem Ah, deixa ele se curar Vai Se dane Ótimo Então, eu acho que tá dando certo Esse esquema do range, mano Eu acho que tá dando certo Esse esquema do range Essa invasão poderia ter sido aqui, ó Essa invasão poderia ter sido aqui Tranquilamente E ele tá invadindo também Os outros mapas que tão vazios Então, não sei, hein, mano Deixa eu deixar mais uma cápsula pronta aqui Que nunca se sabe, né Diversos Cápsula de transporte Deixa eu deixar mais uma pronta Caramba, ainda tá na erupção solar? Ah, voltou Janinha Pode Eu quero construir isso aqui E depois prioriza isso aqui Aqui tá tudo fechado, certo? Tem alguma coisa aberta aqui? Tem que ficar esperto pra não ter nada aberto aqui nesse caminho Eu preciso de mais madeira, né? Acho que eu tô sem madeira Ordens Cortar árvores Cortar as árvores dentro do terreno primeiro Eu tenho mais um gerador pra colocar aqui Acho que eu deveria colocar, né? Já que eu tenho material pra isso Oito componentes 340 de aço Tipo, eu deveria Faz aqui agora O cabo elétrico Esse cabo aqui É um É uma linha só, né? E faz a parede aqui em volta Deixar reforçado o bicho Igual eu fiz com esse aqui embaixo Tem que deixar uma aberturinha pra manutenção, né? Só que eu nunca vi ele dar manutenção Mas tudo bem Beleza, depois quando a gente não tiver tempo Ela vai lá Eu tenho aço 619 O truta tá com o humor cheio lá O quartel tá ligeiramente impressionante Isso é bom, né? Porque como é quartel O maior problema aqui mesmo É o colono não enterrado Será que eu vou ter que ir lá mesmo? Resolver essa parada? Vamos fazer um sneak attack nesses Nesses malucos Quanto tá de comida lá? 21 Hum Vou pegar aqui a O que eu ia fazer mesmo? Vou fabricar as bombas Já não tá tocando uma harpa ali na muralzinha Tem que terminar essa área aqui Que é uma área de defesa, né? Essa área aqui contra a mecanoide Tá tranquilo Eu acho que eu vou lá fazer um ataquezinho Vou fazer uma surpresa lá As armaduras de placa Como é que tá a situação? Ainda não fez nenhuma Porque eu coloquei pra fazer de madeira E eu não tenho madeira A Carolina deve estar providenciando madeira pra nós Deveria pelo menos Acho que isso aqui tá meio perigoso Isso aqui eu tô arriscando aqui Tem uma infestação aqui Tem uma infestação aqui E não ia dar bom não A não ser que eu colocasse algumas granadas Aqui no chão Deixa eu ver o que eu posso fazer Eu posso fazer uma armadilha aqui dentro Caso haja uma infestação Não sei Não refrigerada Apodrece em 30 dias Agora eu tenho isso aqui pra negociar, né? As refeições embaladas E a refeição boa também Pra negociar Eu acho que eu vou ir lá, hein? Vou ir lá O Randy tá meio devagar Vou carregar aqui Tem guia Acho que eu vou levar só atiradores Carolina não que ela planta, né? O Alexandre é o fabricador Pelonus é médico Mas pode ir Porque tem o outro aqui Ih, passou o peso 84kg Tá gordo, hein? O mosquito tem 73kg Putz, passa por 8kg Caramba, tem que mandar Cada um com uma cápsula Mandar o enguia com as refeições Assim Confirma E no próximo Mando Quenta cai muito fácil Vou mandar um mosquito O mosquito Tá de Monosword O que mais que ele leva pra lá? Leva um pouco de combustível, né? Levar 200 de combustível Carregar aqui E eu vou lá resolver esse problema Carregou tudo Tem cerveja aqui O Alexandre tá largando o braço Na medicina A gente tem que fabricar sempre Será que é necessário mesmo? Deixa eu ver Ele tá dando prioridade Na fabricação de drogas Deixar umas 30kg Feito Bora, gente Carrega isso aí Não tá carregado O outro tá carregado também Aí, beleza Começou a detonar o mecanoide Você e você Grupo de lançamento Eu pensei que dava pra lançar os dois Num tempo Acho que eu não Vamos lá Resolver essa parada aqui Quer saber esse negócio de colôno Não enterrado Que moleza Pior que o mosquito É o É o cara da mono Sward É verdade Os bichos Seguem o Aurora Obrigado Vai no múfalo primeiro E aí E aí Gê, tio Tá tirando, maluco Você tá de brincadeira comigo? Daí, truta Caramba Caramba Ele deu um Certeiro ali Beleza Perfeito Tinha que cair Esse filho da mãe Resgata Esse maluco Aqui Ah tá Não tem Cama médica Vou providenciar Cama médica Pra você Quem é melhor Aqui de medicina 11 O Jefferson É o Jefferson Resgatar Truta Prioriza o transporte Da mono Em guia Dormiu Que Tá no No limite Né Deixa eu Só fazer Aqui Um Um túmulo Aqui Peraí Não pode Construir o que Mano Em guia Não é pra desvestir É pra Peraí Definir o colono Lera Afetuoso Ah ele nunca Parar limpando Putz Meu Deus do céu Eu não acredito Logo ele Tá bom né Truta Você pode enterrar O corpo Priorizar O teu E eu tenho que tomar Cuidado Com esse túmulo Aqui Dentro Aqui Peraí Em guia Tá dormindo Aqui né Que susto Só pra Tirar esse Debuff E você Já descansou O suficiente Vai lá pra Dentro de casa Pra descansar O resto Deixa eu fazer Aqui uns Deixa eu improvisar Aqui Podia ter Trazido uns Colchãozinhos De dormir Mas tá bom Tá bom Pelo menos Aqui tá Um pouco Impressionante Aí se eu tirar Aqui ele já vai Direto pra cama Deixa ele descansar Ali agora Perfeito Beleza Resolvemos ali O problema Do debuff Deixa eu ver Se resolveu Nossa Observou o cadáver Apodrecido Nossa Nossa Deu ruim Vai demorar um pouquinho Lá pra passar Mas beleza Tá resolvido E aqui por enquanto Tá de boa O Jefferson Tem muita coisa Pra fabricar A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou O múfalo Morreu É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo